Oi gente, eu sou a Larissa e eu vim falar um pouco pra você sobre o coronavírus. O coronavírus é uma doença que ele vai atingir a sua garganta. Nisso você vai sentir moleza no seu corpo, você vai ficar com febre e com muita dor de garganta. Você vai espirrar e tossir. Pra você se prevenir dessa doença, você pode, se você quiser, colocar luvas, mas a máscara não. Só se você estiver com suspeita ou com em si a doença. Pois se não, ela pode em si prejudicar a sua saúde. Tenta não ficar muito em lugares públicos, em lugares sujos. Sempre lava a sua mão. Se você estiver com a luva, é bom você trocar ela em uma em uma hora, porque se não, ela não vai juntar nada. Você tem que fazer vários movimentos na sua mão. Você tem que estregar assim, tem que estregar em cima das mãos, no zão dos dedos. É muito importante lavar da forma correta, porque se não, vai ficar os bichinhos do mesmo jeito na sua mão. É bem importante você, falam que, em minha opinião, falam que não pode abraçar, não pode beijar. Pode, gente. É claro que pode. Como você vai deixar de cumprimentar uma pessoa? Olha, eu vou te falar uma coisa, hein. Bebe bastante suco de laranja. Come bastante coisas com vitamina C. Porque, pois, então, você, ele não vai chegar, ele pode até te atingir, mas ele não vai causar, assim, uma coisa muito forte, entendeu? Ele vai ser uma gripe, que você vai ficar de cama, porque você não vai ter vontade de comer nada. Mas come, come, que vai melhorar a sua saúde. Você vai ficar de cama? Você vai ficar de cama, mas vai ser uma coisa menor. Você não vai sentir muita coisa, entendeu? Então, faz isso que você vai conseguir proteger a sua saúde.